Estes são restrições de relacionamento, outra situação para o exemplo do relacionamento, trabalha em figura, abaixo temos, nessa situação o tipo de relacionamento é a carnalidade, N para tudo, emprego, trabalho em projeto, ou seja, funcionário pode trabalhar em vários projetos e um projeto pode ter vários funcionários. Restrições de relacionamento, relacionamento muitos para muitos, ou de ocorrência de A que está associada a qualquer número com a ocorrência de uma ocorrência de B que está associada para o número de ocorrências, conjunto de A, empregado a tua projeto. Restrições de relacionamento Sétimo exemplo No mundo real o ator pode participar de mais de um filme e tem participação de vários atores. Observe-se então que cada entidade de atores relaciona por um meio de participantes em várias entidades de filmes, da mesma forma que a entidade de filmes se relaciona por meio de participantes com várias entidades de atores. N participação de atores Relacionamento N para N Outros exemplos de relacionamento, engenheiro, alocação e projeto, médico, consulta e paciente Construa um diagrama de entidade de relacionamento para cadastro relacional de veículos sabendo que Todo veículo pode possuir uma placa única para todo o país Para todo veículo deve-se registrar dados em nome, cor, ano, fabricação, quantidade de portos e combustíveis Todo veículo possui um responsável legal por ele Todo veículo pertence a uma categoria Todo veículo possui montadora Exemplo Baseado no exercício anterior, referente às vendas de identificar as cardinalidades do seguinte projeto do banco de dados A inscrição do projeto deseja construir um banco de dados para um sistema de venda Em cada venda são vendidos vários produtos E um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas Cada venda é efetuada por um único vendedor, para um único cliente E um produto está armazenado para uma única prateleira E a prateleira pode ter vários produtos